Bom dia, é uma soltura de uma ninhada de cascavéis, é muito comum os órgãos ambientais receberem serpentes peçonhentas, e essa época do ano agora, janeiro, fevereiro e março aqui no Nordeste, as serpentes vivíparas, as que parem os filhotes vivos, igual os humanos que parem o nenenzinho já formado, ou seja, não colocam ovos, os filhotes estão nascendo nessa época do ano, salamanta, jiboia, sucuri, cascavéis, jaracas, elas estão nascendo nessa época do ano, justamente na chuva, quando tem fartura de lagartos e anfíbios que vão servir de alimento. Às vezes a gente recebe uma serpente prenha e percebe pela época do ano o volume muito grande da sua região ventral, característico de uma serpente que está prenha. A gente guarda alguns dias, espera parir, solta a mãe e solta o filhote, porque você soltando a mãe, como são bichos de resgate, translocados, esses animais, quando você solta, eles vagam muito, porque eles perdem a sua área de vida. A serpente tem área de vida, que é diferente do território, o território o animal defende, a área de vida é uma área de percurso, principalmente das serpentes adultas. Então, se a gente solta uma serpente prenha, recém-translocada, resgatada, mesmo em uma área isolada, longe de humanos, uma área reservada, o que acontece? Tem grande chance dela morrer, porque ela vai vagar muito e perder todos os filhotes. Então, a gente aguarda, solta a mãe e solta os filhotes. Olha que alegria, mais de 20 filhotes aqui devolvidos. Olha que macarrão bonito. Que maravilha. É bonito demais, né? A gente, geralmente, sempre pensa de outra forma, né? Coisa linda, né? Os bichos indo embora, cada um procurar o seu rumo. Lembrando, ao contrário do que alguns profissionais falam, né? Tratam as serpentes peçonhentas como coisa ruim, que deve ser tratada apenas como um problema de saúde pública. Outro dia vieram me criticar, porque não podia soltar serpente peçonhenta. A legislação brasileira é muito clara, né? A lei 9.605, de 98, nada impede que você solte animais peçonhentos. Principalmente animais resgatados e translocados. Se você resgata e solta, você está recuperando as populações, né? As pessoas precisam entender que a humanidade está evoluindo, né? Felizmente, em algumas ideias, né? Principalmente a conservação da espécie. Nesse processo evolutivo, inclui o resgate de animais. As pessoas estão evitando matar quando é possível. Cada vez mais, pela divulgação da imprensa, cada vez mais mostrando a importância que esses animais têm no controle de roedores, né? A importância que esses animais têm no equilíbrio ecológico e também na produção de venenos, né? Que pode ser utilizado para diversos fármacos, né? Para medicamentos, né? Então, a gente tem que respeitar, né? O ser humano é muito egoísta. Ele acha que só ele pode pisar no planeta, né? Só ele pode viver no planeta. Ainda tem aqueles sem cérebro, né? Que diz que os animais foram deixados por Deus para servir o homem. Não é dessa forma que a gente deve pensar, né? Todos os animais têm o mesmo direito que a gente. Se a gente parar para ver em escala evolutiva, eles são aqui muito mais tempo que a gente, né? Então, a gente tem que respeitar o processo evolutivo dele. Em muitas situações, às vezes, os bichos estão... Os bichos estão em situações de extinção regional, né? Os caras matam tanto, principalmente por essa prática nefasta de achar que a serpente tem que ser morta, os caras acabam se extinguindo, né? E, às vezes, processos ecológicos importantes são quebrados, né? Principalmente em roedores. Eu esqueci, eu fiz uma conta exagerada, né? São cinco, seis... São oito indivíduos. Vamos que vamos. Vida longa, né? Vou botar isso aqui para andar um pouco, para sair andando. Acho que eu não estou nem acreditando, né? Vamos, pode ir embora. Segue o caminho. Segue o caminho. Essa aqui está com uma muda de pele encruada. Vamos que vamos. Cada um seguindo o seu caminho para ajudar no equilíbrio ecológico, no combate ao excesso de roedores. Vamos que vamos. Lembrando que todo ser vivo tem direito a viver e a seguir o seu caminho. Vida longa. As cascaveis também, por que não?